O que que é? Quem que é? Um novo faraó lá direto do Egito ou doutora Márcia? Opa! Mas será que pelo menos é amigo da gente? É? Pelo menos é amigo da gente? E rapaz, abriram as pirâmides lá, vamos ver! E aí pessoal, passando pra desejar uma ótima semana aqui de Gizé, no Egito, aqui as pirâmides de... Que oxe, Kefren, Miquirinos. Kefren, Miquirinos, essa é a Maria, que vai dar um bom dia especial. Bom dia, bom dia para o Palácio Geral do Egito! Legal, um abraço horrível, doutora Márcia. Um abraço bem forte. É, o pessoal aqui é muito legal, tá? Fim do mês estamos aí de volta, um abraço pra vocês com toda a nossa energia aqui do Egito, valeu! Sim, energia positiva toda! Olha aí, rapaz do céu! Não levanta muita mão não, senão puxa, hein? Não, 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 eu vou fazer egípcia. Hã? Eu vou fazer egípcia. Você vê que coisa, rapazinha, nós aqui trabalhando pro homem, tá fácil essa sua vida. Ah, mas ele merece. Merece. Aliás, todo mundo merece ter um descanso e férias. Esse aí nem fala, então, que trabalha, mas que doido. Vai lá, meu irmão, aproveite, mas não entra lá na pirâmide se a turma fecha a porta e fala que tá correndo a múmia. Para lá, fica por lá de fora. Segundo a Cecília Comel, ela trabalha pra tirar férias. É isso aí. Eu acho que ela tá certíssima, é a nossa filósofa contemporânea. É isso, é isso. Como diria Cecília Comel? Filósofa contemporânea. O que importa é o que interessa, mais o estilo de Dimocó. Importante. Importante.